Todo mundo sabe que o Brasil tem falado, insistido e tentado articular com outros presidentes a necessidade da gente renovar as Nações Unidas para que ela possa resolver conflitos que hoje estão simplesmente à deriva porque não tem governança global no mundo. Se a gente não renovar a ONU colocando mais representatividade de mais continentes, vocês viram o que eu disse no meu discurso de que quando a ONU foi criada em 1945, tinha 51 países. Hoje, tem 193 países, meu amor. A geopolítica de hoje é diferente da geopolítica de 1945. A importância dos países também é diferente para mais ou para menos. Então, o que nós estamos defendendo é que haja uma nova geopolítica, uma nova conformação geopolítica para que a gente possa ter a totalidade dos continentes representadas na ONU, inclusive no Conselho de Segurança, acabando com o direito de veto e aumentando o poder de comando das Nações Unidas. É só importante a gente lembrar que no Libra o total de mortes é 620 pessoas, é o maior número de mortes desde a Guerra Civil, que durou entre 1975 e 1990. É importante lembrar também de que morreram 94 mulheres, 50 crianças, 2.058 pessoas feridas e mais, na verdade, 10 mil pessoas forçadas a recuar, a exasiar suas casas. Ou seja, esse é o mundo. Além do que na Cisjordânia também, sabe, já morreram bastante gente. Nós temos 5.700 pessoas feridas. Nós temos na Cisjordânia ocupada nove mulheres que morreram, 160 crianças. E nós estamos percebendo que 716 pessoas morreram, segundo o Ministério da Saúde do país, além daquilo que eu chamo de genocídio na faixa de Gaza. É o que está acontecendo em Israel, na faixa de Gaza e agora no Líbano. É uma coisa que não tem precedentes. E, por mais que a ONU tenha discutido, por mais que tenha tomado decisão, não há nenhum cumprimento de nenhuma decisão da ONU. A mesma coisa é a guerra da Ucrânia e da Rússia. Ou seja, é uma guerra a que nem precisaria ter começado. Ao começar, a minha ideia é que não existe nenhuma possibilidade de uma solução militar naquela guerra. É preciso que haja uma solução diplomática. E, por isso, o Brasil tem insistido na discussão da paz. E que seja convocado quem os dois países entender que possa ajudá-los a encontrar um caminho de paz, a encontrar um denominador comum para que a guerra termine e os dois países voltem a viver fora, sabe, do barulho de tiros. O meu ministro Celso Amorim, que hoje é meu assessor especial, esteve a meu pedido na China, já esteve a meu pedido na Rússia, já esteve a meu pedido na Ucrânia, na tentativa de discutir se há um caminho em que a gente possa tentar fazer uma proposta de paz. Há uma proposta da China, sabe, que tem sido elogiada por algumas pessoas, junto com o Brasil, e nós estamos aí a disposto saber se os dois países estão interessados em conversar. Porque, se os dois não quiserem, não tem conversa. Então, acho que a gente deixou isso claro no nosso discurso. A gente deixou clara a necessidade da ONU, sabe, voltar a ter um papel muito importante. A ONU teve muita força, quando ela foi criada, para criar o Estado de Israel. E agora não tem nenhuma força para criar o Estado palestino. Ou seja, é importante criar para que os dois vivem em paz, de forma harmônica, como vivem outras centenas de países no mundo. O Brasil tem uma representatividade importante por conta do G20. E depois, eu acho que vai ter uma participação apenas entre membros fixos e convidados muito importante, porque, além de discutir a desigualdade, além de voltar a discutir a conversa da ONU, além de discutir a transição climática, a gente tem que discutir outros temas que estão na ordem do dia e que não era possível colocar na pauta quando nós fizemos a pauta. Para a gente discutir a revitalização da democracia, o surgimento da extrema-direita, sabe, esse extremismo que nós estamos vendo, sabe, com suporte muito grande na indústria do fake news que está monetizado, tem gente ficando rico com a quantidade de mentiras, com a quantidade de leviandade. Eu chamei os democratas para a gente discutir, ou seja, onde é que a democracia errou. Porque, em algum momento, a democracia cometeu uma falha que permitiu que pessoas extremistas e de extrema-direita pudessem questionar a própria democracia, questionar o sistema, questionar uma série de coisas que, há 50 anos atrás, era culpa da esquerda. Então, é uma discussão muito séria, porque eu considero a democracia o sistema de governo mais extraordinário que se inventou, porque somente num processo democrático é que um metalúrgico pode chegar à presidência de um país que é a oitava economia do mundo. Somente, sabe, na democracia a gente pode conseguir negociar votações num congresso que, teoricamente, depois das eleições, era diverso e que até agora tem contribuído para a gente votar todas as coisas de interesse do Brasil. E também eu fiz algumas reuniões empresariais. Eu fiz reunião, sabe, com a da agência de hate. Eu fiz reunião, jantei ontem à noite com um grupo de empresários a convite do companheiro Josué, presidente da Fiesp. Fiz reuniões com outros empresários individualmente, porque são pessoas que querem fazer investimento no Brasil, são pessoas que estão trabalhando com o sentido de fazer investimento, são pessoas que estão acreditando de que as coisas agora estão dando certo. E como eu sou um presidente de muita sorte, sabe, eu estou dizendo para as pessoas, aproveite, que eu tenho tanta sorte que o Corinthians começou a ganhar. Eu estou muito feliz nessa viagem, porque, mais uma vez, eu pude contar com a presença do presidente do Senado e presidente da Câmara, que eu fiz questão de convidá-los, porque é muito importante a imagem que a gente possa passar para o mundo e para o Brasil, de que, no Brasil, a gente consegue exercer a democracia na sua plenitude, mesmo em situações ainda diversas. Eu queria que os dois presidentes soubessem que a coisa mais extraordinária quando eu converso com os outros países é quando eu falo para eles que eu fui eleito presidente da República com um partido que só tem 70 deputados, de 513, que só tem nove senadores, de 81, e que a gente consegue votar as coisas com a maior tranquilidade, construindo a maioria em cada votação, discutindo com os partidos políticos, ou seja, fazendo da forma mais civilizada possível as coisas acontecerem, até aprovar uma política tributária que era uma coisa impensável no nosso país. Então, eu sou grato à presença de vocês dois aqui. E acho que é importante a gente ter em conta, companheiro Lira e companheiro Pacheco, que, quem sabe, vocês têm que tomar iniciativa daqui para frente para que a gente comece a fazer reuniões de parlamentares do mundo inteiro, no Brasil, de América do Sul, da África, porque a política é exatamente isso. A política é a arte da convivência democrática entre opostos, entre contrários. E é isso que dá dinamismo à democracia. Eu também tive a oportunidade de, junto com o Pedro Sanches da Espanha, convocar uma reunião com alguns presidentes que nós consideramos democratas. Não convidamos todos, porque era uma coisa muito precipitada, porque o Brasil está dando uma chance a si mesmo. E exatamente nesse momento em que a gente está discutindo, discutindo muito a transição energética que o mundo inteiro está falando e que nenhum país do mundo tem as condições, tem as condições, sabe, que o Brasil tem para ser um país exemplo de fazer a energia mais limpa do planeta Terra em quase toda a sua plenitude. Para jornalista estrangeiro que está aqui, é importante lembrar que o Brasil já tem 90% da sua energia elétrica renovável. É importante lembrar que nós temos etanol há 50 anos. E já misturamos 30% de etanol na nossa gasolina. É importante lembrar que a gente já tem biodiesel desde 2003, quando eu fui eleito presidente da República, e que agora vamos colocar 15% de biodiesel no óleo diesel. Além do que, o potencial de fazer hidrelétrica continua forte, o potencial de eólica é extraordinário, o potencial de solar é extraordinário, e o potencial de hidrogênio verde é muito grande. O Brasil tem uma chance que a gente não vai jogar fora. E eu sempre que tenho oportunidade nesses fóruns internacionais, eu faço questão de dizer o que a gente quer fazer. Eu vivi um período do Brasil de muita incerteza. Quando eu cheguei na presidência da República, em 2003, esse país não tinha dinheiro para pagar as suas importações. O presidente do FMI não recebia o ministro da Fazenda. Nós fizemos uma inversão de valores, nós não só pagamos a dívida, como nós fizemos uma coisa inédita na história do Brasil, que foi se transformar na quarta reserva internal, o sinal do mundo, com 370 bilhões de dólares, que é o que sustenta o Brasil até hoje, de não ter quebrado nas suas crises. Então, o Brasil passou a ser um país respeitado. Vocês se lembram que nós tínhamos saído do mapa da fome em 2014. E quando eu votei agora, em 2023, a gente tinha 33 milhões de pessoas em condições de fome outra vez no Brasil. E quando eu votei agora, em 2023, a gente tem 70 milhões de pessoas em condições de fome outra vez no Brasil,